Olha, não vá embora tão depressa. Você é minha única filha, eu nunca te vejo. Eu sei que foi sujeira enganar você pra que viesse aqui. Eu quero compensar. O azul do céu sorri pra mim. Sempre vejo o céu azul assim. Providenciei um dia de beleza pra você. Dia de beleza? Não vem com esse papo de cidade grande pra mim, Barbie. Lembre-se de onde veio. É o salão do Terry Lee. Nove da manhã, amanhã, tudo pago. Só você e Otton. Não vai com tanta sede ao pote. É minha única filha, eu nunca vejo você. E mais, eu sei que foi chato como te enganei pra vir pra cá. Aí eu queria te recompensar. O céu sorri pra mim. Céu azul sorri assim. Quero um dia de beleza pra você. Um dia de beleza, Barbie? Não vem com essa de cidade grande, boneca Barbie. Lembre-se de onde você veio. Centro de beleza Terry Lee. Às nove horas da manhã, já tá tudo pago e reservado. Só você e a Otton. Ele era jovem e encantador. E mais divertido do que qualquer homem que eu já conheci. Ah, então você foi com ele. E foi muito bom. Mas deveria ter visto o que ele era. Por que você se casaria com ele? Você lembra daquele porco enorme de pano que ficava na sua cama? Claro. Era uma coisa grande e feia. Sabe de onde ele veio? Uma vez, quando estávamos noivos, Henry me levou a um parque. Nós entramos num jogo. Aquele no qual você esguicha água na boca de um palhaço. Se ganhar, leva um bicho de pano. E se continuar jogando, ganha um bicho ainda maior. Henry jogou durante horas, gastou, sabe-lhe adeus, quantos dólares. Até ganhar aquele enorme e grotesco porco de pano. Ele era tão jovem e super bonitão. E bem mais divertido do que qualquer homem que eu já conheci. Entendi. Então você saiu com ele. E aí vocês se divertiram. Mas com certeza você viu como ele era. Então por que você se casou com ele? Lembra daquele porco de pelúcia que ficava no seu quarto quando era pequena? Aquela coisa grande e horrorosa. Sabe de onde veio aquilo? Um belo dia, nós ainda éramos noivos. Ele me levou no parque e jogamos aquele jogo. Aquele jogo de esguichar água na boca do palhaço. E você ganha um animal de pelúcia. E se jogasse mais, você ganhava um animalzinho maior. Bom, o Henry jogou por horas aquilo. Só Deus sabe quanto dinheiro ele gastou. Até ganhar aquele porco grotesco, enorme e muito bizarro. O azul do céu... Ah, nem pense em usar seus encantos pra sair dessa. A Sarah Jane fala demais. É só isso. Ela era uma vadia de salto alto desde a faculdade quando ela era calor e eu não convidei ela pra uma festa. Olha, pai, não espere que eu seja legal com ela. Dá um tempo pra ela. Tudo acaba se arranjando sozinha. Não, as coisas não são bem assim. O que acontece é que você faz o que convém no momento e acha que alguém vai vir colocar tudo em ordem. E esse alguém é sempre... É sempre eu. O céu sorriu pra mim... Nem pense em vir com essa gracinha dessa vez. A Sarah Jane só gosta de falar demais. Só isso. Essa garota é uma megera, tá? Desde o colegial. Ela era mais nova e eu não convidei ela pra nenhuma festa e nem sei por quê. Não espere que eu seja legal com ela. Tenha paciência. As coisas têm um jeito de dar certo. Não, as coisas não dão certo assim. O que acontece é que você faz tudo o que te dá na telha e aí você reza pra alguém vir aqui limpar a sua bagunça. E alguém sempre vem, não é? Geralmente sou eu. Quem disse que podia cremá-lo? Uma das ex-mulheres. Ofélia? Sim, Ofélia. Ela. Eu não tive escolha depois que os documentos foram assinados. Ela não tem poder legal. Ela é a esposa. Ofélia me entregou o documento assinado por Oton. Ela falsificou a assinatura. Eu não tenho como saber. Quem foi que disse que podiam cremá-lo, Cor? Uma das ex-esposas. A Ofélia? Isso, Ofélia. Foi ela. Eu não tive escolha quando ela assinou os papéis. Mas a Ofélia não tem direito legal. Oton é a esposa dele. A Ofélia trouxe o papel assinado pela Oton. Ela falsificou a assinatura. Eu não tinha como saber disso. Mas os soldados te pagavam pelo quê? Pela dança? Santo Deus, não. Estávamos em guerra. Um marinheiro de licença não está interessado em dançar. E os soldados te pagavam pra quê? Só pra dançar? Meu Deus, não. Foi durante a guerra. É claro que um marinheiro de folga não queria saber de dançar, né? Ha, 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 ha.